Olá, bom dia, boa tarde, boa! E nesta semana nós vamos apresentar um pouco da biografia de Berneval Saviani em celebração do Dia Mundial da Filosofia pela Unesco. Berneval Saviani é formado em filosofia pela PUC São Paulo em 1966, é doutor em filosofia da educação pela PUC São Paulo e livre docente em história da educação pela Unicamp. O doutorado foi em 1971 e a livre docente em 1986, tendo realizado o estágio sênior na Itália em 1994-1995. Berneval Saviani nasceu em Santo Antônio de Posse, município de Mogi Mirim, no estado de São Paulo. Pedagogia Histórico Crítica Berneval Saviani foi um livro que ele publicou. Neste está o mérito de sua construção filosófico-intelectual. Berneval Saviani é o autor de grande número de trabalhos publicados e atualmente é professor emérito da Unicamp e coordenador geral do Grupo de Estudos e Pesquisa História e Sociedade e Educação no Brasil, STED-BR. publicou Escola e Democracia, um livro que vai refletir como ocorre o processo de ensino-aprendizagem na escola, se ele é democrático ou não. Educação e Sexo Comum à Consciência Filosófica. Este livro, você vai ver aí. Maravilha Reflexão do filósofo Berneval Saviani. A nova lei da educação, a LDB, outro livro muito importante para os estudos pedagógicos. Fundamentos da didática histórico-crítica. E aí está, gente, que maravilha! A Pedagogia no Brasil, História e Teoria. Olha que coisa interessante! Um livro que você precisa ler. Pedagogia Histórico-Crítica, as Políticas Educacionais e a Base Nacional Comum Curricular. Outra publicação importantíssima. Pedagogia Histórico-Crítica, 40º ano. Novas aproximações. 40º ano, gente. Então, merece toda a nossa atenção. Eu agora quero falar de um livro muito especial. E nós vamos fazer um curso sobre esse livro. Aqui no canal, eu chamo a Academia. História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Em 2008, esse livro ganhou o Prêmio Jabuti, considerado a melhor obra na área de Educação, Psicologia e Psicanálise. Basta você pensar um pouco e entender que os estudos da pedagogia, eles estão perpassados pela dedicação de Dernival Staviani e o legado de publicação de livros que ele nos deixou. Gente, você escreve Pedagogia Histórico-Crítica e você encontra muitas publicações. Quer ver só? Olha o Google, o que nos apresenta. Dá o Google e acha Dernival Staviani, a pedagogia histórica que critica ainda mais canais do YouTube, vídeos e pessoas falando dessa teoria tão importante para a educação brasileira. Se você olhar os artigos publicados, é mais de 8.900, aproximadamente, em 64 segundos. E aí você vai achar as pessoas que também dialogam com a teoria de Dernival Staviani. Ele é o criador da Pedagogia Histórico-Crítica. E nós perguntamos a Saviani, como entender um pouco melhor a Pedagogia Histórica... O Saviani, professor em mérito da Unicamp, pesquisador em mérito do CIM. Então, Saviani, conta para a gente o que você construiu. Eu construí uma teoria pedagógica que parte do empírico e chega ao concreto pela mediação do abstrato. Que parte, então, da síncrise e pela mediação da análise chega à síntese. Então, os alunos entram para a escola, para a sua formação, com uma visão sincrética, uma visão confusa. O papel, então, da escola é fazer os ultrapassar essa visão sincrética e chegar a uma visão sintética. A passar da visão da percepção sensorial imediata, que é o empírico, aquilo que se manifesta, para chegar ao concreto. Porque Marx, no desse texto, mostra que o concreto é a ciência de muitas determinações. Unidade na diversidade. Unidade na diversidade. Umidade na diversidade. Umidade na diversidade. Umidade na diversidade. Umidade na diversidade.